Hello! E aí, como é que vocês estão? Tranques? Bom, algo muito discutido depois que o Milley foi eleito presidente aqui da Argentina é se ele iria ter poder no Congresso e no Senado para conseguir avançar com as ideias e os projetos de lei dele. Mas, na primeira tentativa já não conseguiu, mesmo estando nessa lua de mel, porque tem isso, né? Os 100 primeiros dias, não só aqui na Argentina, mas como em qualquer lugar, é a época mais propensa deles conseguirem avançar com os projetos, porque é quando está com o respaldo da população, mas mesmo nessa época mais propensa ele não conseguiu. Na primeira tentativa já foi barrado no Congresso e é o que a gente vai discutir hoje, juntamente com o tema da dolarização e também vamos falar sobre a possibilidade de cobrar mensalidades para os estrangeiros que vêm estudar aqui na Argentina, porque está tudo junto, está tudo relacionado com os temas que a gente vai conversar hoje. Bora? Quem acompanha a política aqui da Argentina provavelmente ouviu falar sobre a lei de ônibus, que leva esse nome lei de ônibus quando são vários projetos de uma vez só. E era como ele estava tentando fazer. Ele estava tentando passar vários projetos só de uma vez, porque ele sabe que a época mais propensa dele conseguir fazer isso é justamente nessa lua de mel que eu tinha comentado com vocês, mas mesmo nessa época mais propensa ele não conseguiu avançar, não teve apoio dos governadores que votaram contra, não teve apoio da população que saiu todos os dias para protestar na frente do Congresso, inclusive vou colocar imagens aqui para vocês. Então ele não conseguiu avançar com as ideias dele nessa primeira tentativa. Eu vou ler alguns projetos que estavam nessa lei de ônibus, não vou ler todos, senão a gente iria ficar meia hora aqui lendo o projeto que não foi para frente, mas vou ler os principais e vou ler em espanhol, tá? Porque eu sei que tem uma galera que está vindo para cá e quer aprender. Mas algumas palavras que possivelmente a maioria não entenda eu já traduzo para vocês. Começando com as manifestações, ele queria a repressão máxima contra os manifestantes que fossem contra ele e fossem protestar nas ruas. Começando então, manifestações e cortes de caixas. Caxas seria rua, então pessoas que cortam as caixas das ruas. Maior controle das manifestações e aumento das penas por cortes de caixas. Castigo de até três anos e meio de prisão para quem... Essa palavra aqui é difícil. Obstaculicem o transporte, sancionem aos organizadores de cortes e responsabilidade por os danos. Pegar o R, esse R que é bem importante vocês aprenderem ele. Responsabilidade. Outro projeto importante que tem aqui é sobre obra pública. Possibilidade de financiar a infraestrutura com inversão privada. Isso aqui tem a ver com a dolarização, mas daqui a pouquinho a gente volta sobre esse tema. Privatização de empresas públicas, que dentre elas estava Aerolinhas Argentinas, que é a empresa de avião, Correio Argentino, Ferrocarrilhas, que é a empresa de trem e metrô, se eu não me engano, AISA, que é de água, IPF, que é como se fosse a Petrobras aqui da Argentina, e as mais importantes estão aqui no final. Banco de la Nación e Casa de la Moneda. Isso daqui tem a ver com a treza que eu li para vocês, que é possibilidade de financiar a infraestrutura com inversão privada. Porque se não tem mais banco central e não tem mais banco emitindo moedas, não tem como financiar as obras públicas e isso abriria espaço para ele fazer a dolarização. Mas nada disso foi para frente junto com a possibilidade de cobrar mensalidade para os estrangeiros sem residência, que teve um monte de gente fazendo a interpretação errada, inclusive jornais grandes. Mas eu vou pegar aqui de novo e explicar melhor para vocês. Sobre a parte da educación. Estúdios de grado gratuitos para argentinos e estrangeiros residentes permanentes. Que é o meu caso, por exemplo, de todo brasileiro que vem aqui para a Argentina, a gente tem a possibilidade de fazer o DNI e assim a gente entra na parte de estrangeiros residentes permanentes que também tem a gratuituidade, gratuituidade, gratuidade. E aí segue aqui. Com possibilidade de cobrar uma cota a estrangeiros sem residência permanente. Então, essa lei aqui que não foi para frente não tinha a ver com os brasileiros. Porque os brasileiros, repetindo, têm a possibilidade de ter a residência permanente, que é o DNI, documento nacional argentino. Mas igual, nada disso foi para frente porque não foi aprovado pelo Congresso e tampouco chegou no Senado. E agora vamos esperar para ver se ele vai tentar seguir com essas ideias de outra forma. Vamos falar agora sobre a dolarização. Que ele voltou a falar sobre o tema, vou até aqui pegar para vocês as aspas que ele disse. Vou colocar na tela e vou ler junto. Javier Milley descartou dolarizar a economia de la Argentina em 2024. Entre comixas, aspas, seria comixas, tá? Não dan os tempos. O presidente rechazou implementar a medida em corto plazo em uma entrevista. Corto plazo seria em pouco tempo. La dolarización es el paso final de todo un proceso que arranca con el saneamiento del Banco Central sostuvo. E nessa parte final que ele fala que la dolarización es el paso final de todo un proceso tem a ver justamente com aqueles projetos que tinha na lei de ônibus que eu acabei de ler de acabar com o Banco Central, acabar com a Casa da Moeda e fazer as obras públicas iniciativa privada. Que ele fazendo isso abriria espaço para dolarización. Mas, já que deu errado, já que ele não conseguiu avançar com esses projetos eu não sei qual que é o coelho que ele vai tirar da cartola porque também, ao mesmo tempo que ele não conseguiu aprovar esses projetos a popularidade dele está caindo aqui da Argentina. Então, está ficando cada vez mais difícil para o Sr. Milley avançar com essa ideia gigantesca de fazer a dolarização aqui na Argentina. Ou será que ele sempre soube disso e só está usando esse tema para conseguir ganhar votos? Saberemos nos próximos dias, nos próximos meses, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. E é por isso que é muito importante que vocês se inscrevam no canal para estarem sempre bem atualizados. Certo? Lembrando que quem quer ver estudar Medicina na Argentina tem aqui a melhor assessoria com o melhor custo-benefício que vai dar todo o apoio para vocês virem para cá sem terem muitas dores de cabeça. E aqui na minha direita, esquerda de vocês, tem nosso curso de espanhol. Para quem não sabe nada de espanhol, vai fazer vocês chegarem no nível intermediário. Uma professora argentina, que é um amor de pessoa. Vocês vão gostar bastante das videoaulas dela. E era isso. Nos vemos semana que vem. Espero que vocês fiquem bem.